olá rapaziada boa noite olá mulherada boa noite também para mim é noite tudo bem com vocês então eu vou trazer esse vídeo aqui para ensinar vocês como farmar mais facilmente mais rapidamente pérolas no Hungry Shark cara eu vou te deixar esse jogo essa partida sem música só abertura que eu gosto mas vamos lá primeiro eu gosto de usar esse tubarão aqui mas se você não gosta de usar esses novos tubarões porque não dá para colocar roupinha nele no caso as roupas que te dão atributos extras mas que nem essa daqui que esse aqui na verdade é o segundo melhor na minha opinião né o baldo o dragão o tubarão magia negra com a roupinha de balda que eu tô usando na verdade é mas eu vou mostrar o meca shark gira com eficiente ele é na nova atualização que teve que é o ártico apocalipse né bom antes era mais chato você pegar pérolas porque você só ganhava 50 que era aqui no pacífico agora você pode ganhar 80 aqui no ártico que é o que eu prefiro na verdade porque tem mais benefícios do que no no pacífico eu vou estar mostrando para vocês algumas dicas minhas mostrar para vocês por aqui que serve cada efeito que eles recebem né durante a partida e é isso vamos lá começar o problema dessa nova atualização é que tá tendo um muito bug muito bug mesmo os tubarões e tem hora que eles param de para um calma tem hora que os tubarões param de comer simplesmente do nada tem hora que é a principalmente que no ártico não existem mais humanos na superfície nem no normal e nem no apocalipse aí como eles têm hora que o tubarão simplesmente para de mastigar não come mais nada você tem que reiniciar a fase ou nunca não ou morrer para sei lá reviver o personagem para poder começar a voltar a comer na verdade fora isso tem o arte que a águia né que dá 25% de refil de turbo ela fica fazendo uma barulheira insuportável porque ela não para quieta infelizmente esse é o problema por enquanto né eles lançaram essa nova atualização com o Mecha Shark Gira normal né e esqueceram de tirar esses bugs né não lançaram mais nenhuma atualização depois disso por enquanto até agora né pelo menos e aí eu vou deixar sem música mesmo tá pessoal e 50 por cento menos turbo para mim é suave ele dá literal a barrinha de turbo fica 50 por cento menor e aí o Mecha Shark Gira bom por isso que ele dá essa explosãozinha também vou tá pegando as letrinhas para ficar imortal por alguns segundos na música e você como é que fica na gravação O Minacalypse, esse aqui ele infesta o mapa inteiro com minas explosivas, o que não é problema para esse raiozinho do Mecha Shark Gira. O problema é que não dura muito tempo a febre de ouro, né, infelizmente. Vamos lá atrás das outras letras, estamos perto aqui já, então bora. Olha, o bom que enche rapidinho a barrinha de febre de ouro. Olha, está virando uma nova mutação. Mega febre de ouro. Tubo aleatório, odeio tubo aleatório, então eu vou tirar, vou trocar. Tubo de vida, bom, já é melhor. Agora você não tem mais o turbo, metade do turbo já não tem mais efeito. A barrinha agora não existe mais, porque no caso agora só barrinha de vida é o turbo. Vou ficar mega agora, gigantesco. Mais uma febre de ouro. Mais uma mutação chegando. 50% menos vida, isso aqui também é horrível, mas eu vou fazer o que, né, é a única opção que tem agora. Olha, diminuiu o tamanho. Agora esse raiozinho capelão do caralho. Aqui é um ótimo lugar para você farmar gema e ouro, cara. Porque aqui esse mapa, a modo de extinção, dá muito ouro, dá muito. Principalmente quando você pega, quando você ativa algum benefício, um poderzinho que você ganha lá. Aqueles três poderzinhos que você pode equipar, na verdade. E aí se você botar um ouro a mais, uma febre de ouro ou um mega febre, você farmar muito ouro aqui. Principalmente quando você tem a opção de devorar tudo. Que daqui a pouco eu mostro para vocês como é que funciona. Se eu devorar tudo, ele come literalmente tudo. Qualquer coisa. Água viva, lixo, minas gigantes. E quando você pega o mega febre, ou febre normal, as coisas começam a vir em direção à sua boca aqui. E tem o modo de infestação de tubarões, águas vivas, invasão de humanos. Também é muito bom. Então, vamos lá. Viu um barulho aqui. Bora, vamos continuar. Ó, comida cura menos. Tudo que você come, enche menos vida. Infestação de tubarões, top. Acabou que eu morro. Ah, não vou mais. Se infestação de tubarões, bota um monte de megalodon, um monte de tubarão branco, um monte. E sempre são gigantesco. E eles sempre vão encher rápido a sua barriga de mega febre. Seu ouro também vai crescer. E de uma forma gigantesca. Olha, ó. Ó, a carga ártica é bom. E começa a aparecer peixinho pra todo lado. Literalmente. Tem uma letrinha nesse óleo e pegar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que tem pra cá. Pra cá não tem mais letrinha. Então tá tudo lá pra esquerda. Fazer uma mutação vindo. Uma mega já também. Turbo aleatorada, acredito que vai ficar em seita. Eu vou tirar esse tubo aleator. Não gosto de tubo aleator. Invasão, mano. É melhor ainda. É... Submarino pra todo lado. E humano pra todo lado. Puxa, eu vou largar tudo ali. Você fica praticamente imortal aqui, cara. Praticamente. Com esse raio do Shark Gira, cara. É praticamente impossível você morrer aqui. Lado errado. Ó, febre de perolas. Isso aqui também é muito bom. Porque você vai comendo as coisas. E você vai simplesmente vai ganhando perola aleatória. Simplesmente. Não veio devorar tudo ainda. Esse aqui é o mundo invertido. Ao contrário, é horrível. Não gosto disso. Mas... Pra mim que já tem o costume de jogar nesse mapa. Eu já... Já tô acostumado, na verdade. Nossa, olha isso. Ficou uma... Ficou acho. Meu Deus do céu. Quase que eu morro aqui nessa porra ainda. Poluição também é muito bom. Porque começa a vir todo tipo de... Bicho deformado aqui. Que enche bastante vida. Sem contar que agora eu tô... Mortado de novo. Mais uma vez. Meu pai amado. Depois de um tempo, cara. Quando tu começa a vir esse monte de coisa aqui. Você já fica despreocupado. Já com a vida do jogo. Vai ficar travado. Tem um gigante militar, então. Pô, vem um tubarão mirinho. Tubarão aleatório. Meu Deus do céu. Esse tubarão aleatório me persegue, cara. Pô, esse tubarão aleatório é o... Não preciso que eu mais odeio. Porque se ele ficar usando tubarão aqui, o jogo quer. Então... Dependendo do jogo, você morre. Obviamente, né? De novo. Ó, a fase tá quase acabando. Então... Pra mim tá suave, por enquanto. Ó, é mais uma geminha. 14 gemas, cara. Nenhuma fase. Nenhuma partida. 15 gemas. Mais. Não. 16 gemas. Mais uma mega febre. Ó, aqui ó. Águas vivas. Esse bicho aqui morre rapidinho. Bom, como eu não peguei a devorar tudo ainda, eu tô lascado aqui. Morri. Caraca, morri mesmo. Já tô nem aí. Vou reviver com o vídeo. Ai, ai. Eu dei essa propaganda. Eu vou fazer o quê, né? Eu não tô afim de gastar a gema. Porque as gemas vão servir pra muito. Vão ser muito úteis no fim de tudo. Porque a gema você pode, no fim, acabar duplicando as pérolas que você ganhou no fim. Então, pra mim, acaba ficando suave. Esse jogo não é assim, tá, gente? Não é assim. Já jogui, já. Não. Bom, então como eu tô quase passando de fase, é por isso que eu revivi. Tá? Porque se tivesse no comecinho, eu não reviveria, não. Olha, ó. O mundo ao contrário. O mundo voltou ao normal. Pra mim, isso já é maravilhoso. Ó, não sou eu que tô escolhendo não quebrar as gaiolas, tá? Porque o jogo não tá dando turbo. Então, ó, ele tá andando devagar, porque o jogo não quer dar turbo pra mim. É, daqui a pouco eu morro de novo. Devorar tudo? Devorar tudo aqui, ó. Perfeito. Perfeito, perfeito. Devorar tudo, agora eu como literalmente tudo. 19 gemas. 20 gemas em uma partida, cara. Da onde que você faria 20 gemas em uma partida desse jeito, cara? Um jogo normal. Isso não faz duro a nenhuma. Pronto, cara. Agora, só mais essa febre aqui e a gente já ganha, cara. Bem tranquilo. É barco, como diz o Rick, né? Yeah, more. Tubarão mirim deixa o tubarão pequenininho. Pronto, cara. Sobrevivemos à extinção. Pronto. Eu vou ver mais 80, ver um vídeo pra aumentar minhas peruas, né? Que pra mim não custa nada. Eu gostaria muito de comprar esses 320 peruas a mais, mas infelizmente não vai dar. E é isso, rapaziada. O que eu tinha pra falar era exatamente isso. Não é difícil, cara. As partidas, o modo de extinção sempre duram 10 minutos. Nunca vai durar menos que isso. É bem... A única coisa que vai mudar no jogo é a sua sorte. Dependendo do efeito que vai vir pra ti, sabe? Então, pra mim, é essa a dica que eu tenho pra passar pra vocês. Eu só tenho a agradecer a vocês por me acompanharem até aqui. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. E até mais. E até mais.